. Vou aproveitar para falar desta exposição, que foi uma exposição que inaugurou há pouco tempo. Eu lembro que a exposição foi marcada cerca de 2 meses antes dela ser feita e eu estava, de repente, não estava totalmente preparado. Felizmente, sabendo que ela iria ser marcada, tive um sonho e, de repente, vi... Não costumo ter sonhos, mas desta vez tive um sonho. Comecei a ver tecidos, cartazes, vários materiais atirados quase para cima da tela e que formavam uma exposição. Então, tive uma conversa com o meu galerista, que é o senhor que me está a filmar, e, logo, ao acabar com a conversa, disse, vou resolver já isto antes que seja tarde demais. E, então, corri rapidamente aos armazéns de Vidal, em Campo de Orica, um defendente de sitos, como uma tia da Lapa, e cheguei lá e fui à procura de qualquer coisa que me apetecesse. Claro, estava um bocadinho inibido, porque não sabia exatamente o que é que é. Fui um bocadinho para as lonas, depois andei a escolher e, pronto, e foi um escolhinho, um conjunto de sitos, aos quais chuntei a outros que tinha comprado no Porto há dois anos ou três anos atrás. Comecei a fazer uma série de experiências, dentro da tradição do trabalho que tenho feito, no domínio mais da pintura, que tem a ver com uma integração de espaços, que eu chamaria de espaços complexos, que, no fundo, tem a ver com o meu desejo de multiplicidade, de expressões, de diversidade, de complexidade, mais uma vez, é um termo que está sempre a cair de sincretismo, de explorar as pequenas coisas da tradição da pintura, tem a ver, para um lado, com uma coisa tão fora de moda, como a Tromplay, que tem o seu lado, que é o lado de se fazer o falso, mas eu aqui quis fazer o falso falseado, não é? Um pouco... usar, por exemplo, os sombras dos panos que eu colocava, ou de papéis falsos, imitar papéis, eu colocava, às vezes criava sombras verdadeiras, outras vezes eram sombras normais, outras vezes exagerava as sombras dos objetos, não cheguei ao ponto de pôr moscas, porque não é moscente, mas, no fundo, é criar toda uma ambiguidade, e a gente já não sabe se está a ver uma coisa apelada, porque às vezes tem exatamente a mesma expressão, com uma coisa que é... que é... pronto, que existe lá simulada. Por outro lado, o meu trabalho é regrejão, é uma espécie de meditação sobre quais são as regressões da pintura, eu confesso que gosto quase de tudo o que aconteceu em arte, não digo pintura, não é só pintura, pintura é ilustração, etc. Tudo o que aconteceu em arte, desde que a gente... há práticas que a gente integra, de certa forma, entre parímetros, porque é uma coisa abusiva, dentro das chamadas histórias de arte, desde há 10 mil anos para cá. todos os objetos, tudo isso me apetece... são coisas que me excitam imensas, não é? Eu não tenho este lado destrutivo de vamos acabar com a arte, que é um lado, desde o princípio do século XX, pelo menos desde os futuristas incendiares museus, haver um lado de auto-flagelação da arte, e de extremar a contestação a um lado objectual, conceptual das coisas, ou de uma tradição que existe, não. Para a minha arte é uma coisa que é sempre... que tem a ver com o meu corpo, com a minha vida, que me excita e que me abre para uma série de coisas no mundo. Eu acho que esta exposição, pronto, tem a ver com o meu entusiasmo, com a minha resposta, com uma série de objetos que existem e que me continuam a solicitar respostas. Por isso há uma experiência de fernizinho que, no meu caso, tem a ver, por um lado, com coisas que são mais óbvias, que é a cultura grega, do qual fui um estudioso desde a minha infância, quer no domínio da mitologia, quer da filosofia, quer de outras coisas, da história menos, não sei quais há a sua história grega. Assim, mais, tipo, batalhas, não sei o que, essas coisas, não sei se é com o meu filho. E, por outro lado, de outras civilizações, por exemplo, a nossa civilização, e, por outro lado, com as chinesas e indianas que aparecem um bocadinho, e os fluxos que há entre essas civilizações. Por outro lado, há um lado muito obsessivo no meu trabalho que tem a ver com a inventariação de formas. Inventariação, combinação, fazer catauques, toneladas de catauques, e, às vezes, aparecem determinadas formas que são como de pequenas séries, um bocadinho dentro da tradição das investigações, por exemplo, no domínio da história da arte fez o Cuba, ou os minimalistas, como, por exemplo, o Saul Lewitt. Em Portugal, podemos dizer que é um bocado, um bocadinho, liberal, do minimalismo, que é o Wesley de Souza, que não é minimalista, porque ele tem superfícies e coisas que têm um lado mais, como eu dizia, epidérmico, e não é uma questão de simplicidade, é uma questão quase de miopia e de ver a riqueza que há na miopia. É assim, eu sou um artista que começou a trabalhar nos anos 80 e de uma geração, pronto, que supostamente tem a ver com coisas perversas, como o mercado e tudo isso. Na verdade, a minha atitude nunca foi um bocadinho essa. Eu criei, em 1980, um grupo chamado Neocannibal, depois formou-me supostamente uma revista, que se chamou a minha, que acabou por se chamar a minha estética, e no qual escrevi uma trintena de manifestos, e sobretudo nos anos 80, numa altura em que ninguém fez isso e continuou, e é raro coisas, exceto quando dois ou três artistas em Portugal, que não praticaram muita arte, praticaram só teoria, e acabaram por ser excluídos no mundo de arte, eu acho que escrevi imensos textos e reflexões sobre a arte, que foram já objeto também de intervenções de estudos académicos. mas sempre houve em mim uma preocupação, eu lembro-me, no princípio dos anos 80, quando toda a gente eu tinha abandonado, com o Ernesto Sousa. E sempre houve uma vontade de estar ligada à teoria, e a teoria não no sentido de uma coisa que está fora, ou que está ao lado, ou como um lado crítico, mas como um momento interior à arte, e é um momento que a constitui. por exemplo, eu não consigo conceber o meu trabalho como pura e simplesmente imagens, ou como textos que falam sobre as imagens. Eu acho que o meu trabalho é sobre um espaço das coisas que estão entre as imagens e os textos, ou as reflexões, ou mesmo ficções, comensos, poesias, etc. E todo esse espaço é um espaço que eu acho que é um pouco borbulhante, e que medeia, e que é um espaço da nossa liberdade e de vontade de experimentar outras coisas e de encaminhar para outras coisas. Por outro lado, mesmo dentro do mundo das imagens, há imagens montadas umas com as outras, provocam também um aspecto que parecem designar para qualquer coisa que não está lá, e nos textos eu também pratico uma espécie de texto, um bocadinho dentro da tradição do palmo de montagem, tentando sugerir, mas é uma forma de sugerir indefinida. Eu acho que isso vem um bocadinho das experiências que eu tive também, no final dos anos 70, quando ainda era adolescente, quando ia ver à Klubinken os encontros de música contemporânea, e via lá o Xenakis, o Cage, o Getty, etc. A gente toda. E tudo isso depois, acho que transitou uma espécie de fundo musical, como estão agora a ouvir, que percorre... é uma telemóvel, que percorre os meus trabalhos. e pronto. E depois, em termos disso, houve um percurso mais recentemente ligado por um lado a uma sistematização que eu retomei dos anos 80, que eu chamo o explicadismo, que eu trabalhei com o Pedro de Portugal, perceber como é que são as redes, como é que funcionam as redes de conceitos na arte, como é que a arte se autodestina, quais é que são os circuitos. Bom, no fundo, é um trabalho que tem a ver com imensos outros artistas, mas que eu fiz de uma forma sistemática, quase... de uma forma... como fosse um sistema. Ou como se fossem muitos sistemas, porque fiz várias versões diferentes. Por outro lado, há uma investigação paralelística, que aparece numa obra nesta exposição, que é... que tem a ver com... com o regresso ao futurismo e ao primeiro modernismo, que é o lado tipográfico da coisa. Há muitos artistas que trabalham o texto, mas raramente... e eu vou dizer isto mesmo de uma forma... raramente há uma consciência verdadeiramente tipográfica do que é que são as letras e como as letras trabalham. Interagem visualmente com... as pessoas agarram as coisas, utilizam, a eletricagem é mais bonita e já está. E tem um efeito... Eu, nos últimos dois, três anos, tenho trabalhado na criação e digitalização de alfabetos, portanto, tem sido uma coisa... e isso tem um bocadinho, um bocado a ver com, pronto, com uma tradição que eu acho que os futuristas iniciaram e depois acabou por morrer um bocadinho, porque mesmo os dadaístas que fizeram qualquer coisa pouco adiantaram relativamente a isso. Depois houve os literistas nos anos 50 e 60, mas, pronto, acabaram por se fechar, se fechar, não sei de onde é que se a sair daí, depois, nos anos 70 e 80, pouco aconteceu desse domínio. Posso passar para o ponto seguinte... Tchau, tchau, tchau.